Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês gurizada Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor clica aqui embaixo no botão inscrever-se pois você vai estar ajudando demais o crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Bom galera, essa gameplay está jogando de VMP, se não me engano é o nome dessa SMG Cara, eu estava jogando com um headset e estava muito apelão galera, eu até ia usar essa gameplay como exemplo de que o headset está apelão Só que como não era comentário a vivo, eu decidi gravar um ao vivo lá Mas galera, o vídeo de hoje não é para falar sobre isso cara, e sim sobre o canal gurizada, sobre a marca aí que a gente chegou A meta foi cumprida para esse ano de 2015 e eu quero agradecer a vocês demais cara, demais Eu não me lembro quando foi que eu falei, mas eu tinha estipulado aí uma meta de 15 mil inscritos aí para o ano cara E velho, a gente chegou cara, com um mês antes velho, um mês antes de acabar o ano A gente conseguiu bater a meta De verdade galera, eu não pensei que eu ia conseguir chegar a 15 mil inscritos cara Eu pensei que no máximo esse ano eu ia conseguir terminar com uns 10 Que já estaria muito bom cara, muito bom, eu devia ter uns 4, 5 mil a hora que eu falei Que a meta era 15 mil, não pensei que ia chegar Conseguimos bater a nossa meta aí E eu quero agradecer a vocês cara, você que está vendo esse vídeo agora Você que já está deixando o seu like aí para fortalecer É para você que eu estou agradecendo cara Porque se a gente chegou aqui velho Foi com a ajuda de vocês, com certeza Eu estou me dedicando demais no canal cara, demais mesmo, tá ligado Vocês podem perceber cara, você que gosta de mim, que acompanha os vídeos direto Você está vendo que eu estou tentando trazer uma cobertura bem bacana aí do Black Ops 3 no canal Está tendo aí quase todos os dias 3 vídeos velho 3 vídeos, estou tentando agradar a vocês por completo né cara Tanto quem gosta de assistir BO2 e tal Quanto as pessoas novas aí que estão assistindo Black Ops 3 agora, o jogo do ano Estou me esforçando galera, estou me esforçando E cara, esse vídeo também velho, é para mostrar Que uma vez um cara me falou que Que os youtubers que eram para aquecer já tinham crescido E que ninguém mais ia crescer Velho, eu estou aqui para mostrar que não é assim cara Todo mundo tem o sonho de ser um youtuber Mas nem todos vão conseguir é claro Mas com esforço, dedicação, humildade Você vai chegar cara, você vai chegar Pode ser que demore Mas se tu se dedicar vai chegar cara Então, você que está começando um canal agora cara Não escute aí o que as pessoas falam Que tu não vai crescer, que não sei o que Porque eu cara, eu comecei meu canal Sei lá, agora já faz Nem parece, mas já faz mais de um ano Que eu criei meu canal velho E velho É muito gratificante, tá ligado Tu se dedicar ao negócio E tu vê que está dando certo e tal Que os inscritos gostam É muito bom velho Então, se você tem um sonho cara Corra atrás Não vou te falar aqui que vai ser fácil Porque não vai O youtuber é uma coisa muito difícil Tu está rodeado de muitos inimigos Podemos dizer assim Por que cara? Sempre tem cara tentando te colocar para baixo Mas tu não tem que ligar para isso cara Tu tem que ligar para quem está aqui Quem está aqui assistindo o vídeo até agora E gosta de ti cara É isso que tu tem que fazer Dá atenção Ser humilde para quem realmente merece E não ligar Para as bobagens que os outros falam Beleza? Bom galera, eu queria agradecer demais aí vocês então Por bater a nossa meta aí E a próxima meta Vou falar aquela frase queridíssima da Dilma Que a gente não vai colocar uma meta né cara A gente vai deixar a meta em aberto Mas quando nos atingimos a meta A gente vai dobrar a meta galera Esse ano de 2016 ele está chegando Falta aí um mês E a meta agora vai ser um pouco alta cara Vou Como eu pensei que não ia chegar a 15k E a gente chegou Vamos sonhar alto Dessa vez também 50 mil inscritos galera Eu ficaria muito feliz aí Se no ano de 2016 A gente terminasse ele Com 50 mil fucking inscritos Beleza gurizada? Então a nossa meta está dada aí Vamos ver se a gente vai conseguir Vou continuar me dedicando Como sempre E era isso galera Vou me dedicar bastante Vou continuar trazendo muitos vídeos Outra coisa Galera Eu não vou mudar velho Eu posso chegar a 1 milhão de inscritos Que eu vou continuar sendo o mesmo Respondendo os comentários Falando com vocês Porque cara Eu sei dar o valor Para quem que está me apoiando galera Então Você que acha assim Ah vai chegar a 100 mil inscritos Eu não vou Ele não vai mais falar com os inscritos Não vai mais Não vai trocar ideia Não vai responder comentário Não cara Eu realmente Dou valor para quem me ajuda Então você que está vendo Você que sempre dá like Como eu falei Gosta de mim cara Eu vou continuar sendo o mesmo Para sempre velho Eu queria deixar isso aqui bem claro Que isso nunca vai acontecer Comigo Beleza? Bom galera O vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar já sabe Deixa o like O favorito para ajudar A iniguação do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo Beleza? Só lembrando cara Que se você estiver vendo esse vídeo Pela primeira vez aqui no meu canal Por favor Clique aqui embaixo No botão inscrever-se Porque você vai estar ajudando demais O crescimento do canal E também ficará por diante De todo o conteúdo Que eu estou trazendo aqui para vocês Gameplays Dicas de classe Tutoriais de camuflagem Livestream Entre outras coisitas Que eu estou trazendo para vocês Beleza? Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri